Olá, no ano! Hoje nós vamos começar a unidade 2, que não é assunto novo, é assunto que vocês já estudaram no oitavo ano, produtos notáveis e fatoração. Hoje nós vamos falar dos produtos notáveis. E o que são produtos notáveis? Ano passado, a gente estudou o cálculo algébrico, no qual envolvia monômios e polinômios. Que são expressões que se juntam letra com números. E aí foi observado que existia sempre a multiplicação, sempre no mesmo formato. Sempre aparecia determinadas letras, determinados números, que com isso foi montado essas fórmulas matemáticas que a gente vai ver agora, que vocês às vezes acham que é para acabar a sua vida, mas na realidade elas estão facilitando a sua vida. Que, além de você ter visto lá no cálculo algébrico, através de letras, mas elas se encaixam em radicais que vocês acabaram de fazer, lá nas equações, ou seja, elas se encaixam em várias matérias. Então, esses produtos que a gente vai ver notável, que quer dizer importante, é bom que você memorize essas fórmulas que vão te ajudar a encontrar os valores que sejam necessários. O primeiro produto notável, a primeira fórmula importante que você precisa memorizar é o quadrado da soma de dois termos. Como eu estava dizendo antes, nós estudamos ano passado os polinômios. Aqui é um polinômio, mais especificamente um binômio. E esse binômio está sendo elevado ao quadrado. E aí, se a gente não fizer a fórmula, como é que a gente iria fazer? Nós iríamos fazer x mais y vezes x mais y. E aí, você iria fazer aquela distributiva. Assim, ó. Você iria repetir o x mais y duas vezes. Aí, iria fazer a distributiva. x vezes x, x2. x vezes y. x vezes y, mais y duas. Aí, você somava os termos do meio, porque eles são semelhantes. E aí, você teria o resultado desse produto. Então, agora, você não vai mais multiplicar um número, um termo, essa dupla de termos, por ele mesmo. Nós vamos aplicar justamente essa fórmula que ficou. A gente vai deixar ela sem precisar a gente fazer isso. Ou seja, quando a gente tem a soma de dois termos elevado ao quadrado, nós fazemos o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês estão observando que a fórmula é essa. E o resultado, se você fizer o produto desses dois termos multiplicando entre si, vai dar justamente o mesmo resultado da fórmula. Porque, claro, essa fórmula, ela foi feita a partir dela. Mas, então, ela foi feita para facilitar a sua vida. Ao invés de você ficar toda a vida multiplicando os termos, você vai colocar direto. Mas, é claro, se no momento de necessidade você esquecê-la, aí você faz a multiplicação de aquele jeito ali. Mas, a nossa intenção aqui é que você aprenda a fórmula. Ou lembre, né, porque a gente já estudou ano passado. O primeiro termo, gente, aqui nós temos um binômio, e aqui nós temos um binômio. Essa fórmula só serve para dois termos. Só dá para fazer quando nós temos dois termos, e o expoente sempre é o quadrado. X é o primeiro termo, 5 é o segundo termo. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, depois disso, é só dar uma ajeitadinha naquilo que é possível. O X2 continua X2. Esses três termos, a gente multiplica, fica 10X, e 5 ao quadrado é 25. Pronto. Pronto. De novo, 2A é o primeiro termo, 3B é o segundo termo. Quadrado do primeiro, como nós temos dois elementos no primeiro termo, que é o número de uma letra, então você coloca no parêntese, porque senão, você vai esquecer do 2, e vai fazer só a potência de A. mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, mais uma vez, você resolve o máximo que você puder. Olha aqui, o jeito que eu falei, se você não colocar dentro do parêntese, você vai esquecer o 2, porque o 2 vai ficar 4. 4A2, mais 12, que é a multiplicação de 2 por 2 por 3. 12AB, mais 9B2. 3 ao quadrado é 9B, e 1 vezes 2, 2. Quarta fórmula. Cubo da soma de dois termos. Ao invés de você pegar X mais um, dois termos, seja ele quais for, com raiz, com letra, número, e você repetir 3 vezes, para multiplicar eles, aí você aplica essa formulazinha, que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais o cubo 3 vezes o primeiro, o cubo do segundo, mais o cubo do segundo. e se lembre que entre o 3, o X e o Y, tem uma multiplicação. Agora, a diferença de dois termos é a mesma fórmula, só que muda as posições de sinais. O cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, tem uma multiplicação, mais 3 vezes o primeiro, o cubo do segundo, menos o cubo do segundo. A alteração é aqui, no segundo termo, o sinal, e no quarto termo. Agora, vamos aplicar a fórmula. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado, o quadrado do primeiro, que é o A, vezes o segundo, mais 3 vezes a multiplicação do primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Como aqui só tem letra, e não tem o que fazer nesse caso, não tem o que ajeitar, não tem potência para fazer, não tem multiplicação para fazer, então fica assim mesmo. O máximo que você poderia colocar é ficar com essas multiplicações mais próximas, sem ela, mas isso não tem nada de mais. Agora, aqui, o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, o cubo do quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aí, agora tem que fazer as potências. 8 a 3, menos, 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 3, 12, 12 a 2, mais 6, aqui 1 ao quadrado é 1, então fica 6 a, menos, 1 elevado ao cubo é 1, menos 1. E aí, nós temos as expressões. Eu vou fazer as expressões, separadamente, as parentes, depois eu vou unir as respostas. Tipo, eu vou pegar o 2A mais 5, que vou aplicar a primeira forma dos produtos notáveis e vou pegar o segundo parêntese e vou fazer a segunda forma dos produtos notáveis, porque a diferença é a soma de dois termos. quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ficar 4A2, 2 vezes 2, 4, 20A, mais 25. 5 ao quadrado é 25. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ajeitando, eu já vou colocar aqui, embaixo, porque eles são semelhantes, o que estão, um que eu estou colocando embaixo do outro. 6A mais 9. Agora, está sendo pedido aqui na expressão para a gente unir os resultados. Então, eu vou unir. 4A2 mais A2, 5A2. Aqui subtrai, porque os sinais são diferentes. E aqui soma. se quiser fazer separadamente, não tem problema nenhum. Aqui, é a terceira forma dos produtos notáveis, porque é a multiplicação dos mesmos números, só que um é mais e o outro é menos. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. E aqui, eu tenho uma multiplicação para fazer, só que eu só vou fazer depois da potência, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Voltando, A2 menos 1, mais 5, A2 menos 2A, que é a multiplicação de 2 vezes A, vezes 1, é 2A, e 1 ao quadrado é 1. Vou repetir o A2 menos 1 e agora chegou a ver de fazer a distributiva. Nesse caso, tem que fazer a distributiva mesmo. 5A2 positivo, menos 10A, mais 5. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. o A2 com 5A2 dá 6A2, o A só tem um 10A, e existe dois números, o 5 e o 1. Sinais diferentes, subtrai, colocando o sinal do maior. E agora, é a vez de você exercitar e relembrar os produtos notáveis. essas três páginas. Página 67, essas questões, página 68, também, e a 69. Ok? Então, até a nossa próxima aula. é oีgo meu coração. não me Ll�97, eu- Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.